Carnaval é alegria, carnaval é folia, carnaval é na Lagoa TV, nota 10. Cobertura 2018, oferecimento... Pousada e Lavanderia da Lagoa, a sua casa em Tapes. Faça sua reserva pelo telefone 3672 4363. Restaurante Carmelo, quinta, sexta e sábado, seu jantar é na rua... Flores da Cunha, número 150. Lojas Irmãos Guimarães, vendas e assistência técnica de celulares. Seu celular estragou? Ligue 3672 3125. Loja exibida. Dos pés à cabeça, você é exibida sempre. Avenida Cisbrasil 602. Pizza Cone, pizza, petiços e... E chopp gelado para a sua noite em Tapes, tela entrega pelo telefone. 9950 0240. Estúdio SS, quer se sentir uma estrela? Cirlei Souca, cuida dos seus cabelos. Marque seu horário. 3672 1355. Maisonvi, para mulher com estilo e personalidade. Avenida Cisbrasil 429. Inovar assessoria contábil. Segurança na gestão da sua empresa. E tranquilidade na sua vida. Ligue. 99843 5730. Catiele, quais são os cuidados que tem que se ter para o folião, aquele que vai passar as noites de carnaval? Quais são os principais cuidados que tem como orientação para esse folião? Eu acho que, em primeiro lugar, é a ingestão hídrica, né? Já que vai ser inevitável pedir para o pessoal dar uma maneirada no álcool, né? Mas, então, junto com isso, bastante ingesta hídrica, muita, muita água mesmo. E é água, é água. Vamos cuidar também, fazer sexo seguro com camisinha. A secretaria vai estar com uma tendinha ali, distribuindo preservativo. Vamos cuidar também, durante o dia, a questão solar, né? Passar bastante protetor solar. Basicamente, é isso. Com relação também àquele folião que se passa um pouco na bebida, né? A ressaca. O que se faz no outro dia, quando a cabeça começa a doer, o corpo já não... A ressaca, a famosa ressaca. Bom, não vou entrar na questão medicamentosa, né? Mas, muita água. Muita água e repouso. E repouso porque é mais de um dia, né? Daí tem que ficar 100% para curtir os outros dias também. Mais alguma orientação, Daiana? A gente pede, né? Que, como reforçando o que a Catele falou, sexo seguro com preservativo. Nós vamos estar fornecendo preservativos na praça. Em bastante quantidade. A gente orienta também para que seja, assim, uma festa sadia, uma festa tranquila. Que beba com consciência, né? Porque a gente vai estar com todo o aparato da Secretaria de Saúde para fazer um bom atendimento, mas a gente espera não fazer. Espera que todo mundo tenha um ótimo carnaval com muita consciência. Legenda Adriana Zanotto